Mais uma vez, somos chamados por Deus a celebrar este dia tão significativo da história da salvação. Época onde as pessoas se tornam mais solidárias, pois é um tempo favorável de esperança, vigilância e conversão que nos ajuda a vencer o comodismo e preparar o coração para acolher o menino Deus que vai nascer. Jesus entra na história como uma frágil criança, fazendo sua morada e assumindo nossa natureza humana em tudo, menos no pecado. O verbo de Deus, a luz verdadeira, vem ao mundo para iluminar todos os homens. Desde que a graça de Deus aflore o seu sorriso mais largo, o olhar mais profundo e as palavras mais doces, viva em toda a sua plenitude a experiência do amor de um Deus que trouxe para nós o Salvador. Desejo de todo o coração um santo Natal, um feliz Natal e um abençoado 2020. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Amém.